Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma cebola recheada na airfryer que é super gostosa. Eu vou fazer com uma sobra de carne moída que eu tenho do almoço, mas se você não tiver sobra e quiser fazer do zero, não tem problema algum. Você só vai ter um passo a mais, que é preparar a carne moída e aí você já vai usar, inclusive, o meinho dessa cebola para fazer isso. Então, começando a descascar a cebola, tira só essa pelinha mesmo e a gente vai cortar uma tampinha dela em cima, porque precisamos tirar o miolo dela. O cabelinho aqui de baixo, eu cortei bem só o cabelinho mesmo, tá vendo? A gente quer que ela fique bem juntinha. Então, pega aqui uma faca boa e corta só o cabelinho, tá vendo? Dessa forma. E eu vou descascar essas duas cebolas, vou tirar o miolo e já volto com vocês. Bom, eu já abri as duas cebolas, olha aqui como elas estão, tá vendo? Deu bastante recheio, ó. Se você for fazer a carne do zero, agora você refoga com essa cebola picadinha e tempera da forma que você quiser, com azeite, sal. Fica uma delícia. Você tem que refogar e você vai colocar ela refogadinha já aqui dentro. A minha já tá pronta, então eu já cortei o meu queijo. Eu tô usando minas padrão, mas você pode usar mussarela, queijo prato, queijo de sua preferência. E aí agora a gente vai precisar de um ovo pra cada cebola e a gente vai separar a clara da gema. Eu vou usar aqui meu separadorzinho já, que é super prático. Vou pegar então a minha carne moída, vou colocar um pouquinho aqui, que é quanto vai em uma cebola. Vou misturar a clara do ovo com a carne moída, porque a gente não quer desperdiçar essa clara de ovo. Vou colocar um pouquinho de queijo no fundinho. Carne moída aqui no meio. Aí é óbvio que a sua carne pode ter pimentão, pode ter tomate. Uma coisa importante, não esmaga a carne aqui dentro. Se você esmagar, vai ficar uma consistência muito dura, muito seca. A gente não quer que ela fique assim. Então só coloca, agora coloca a gema aqui em cima. Que bonita. E eu vou fazer numa travessinha que vai no air fryer, porque eu acho mais fácil e evita de sujar a minha air fryer inteira. Vou colocar uma aqui. Você já pode pré-aquecer a sua air fryer, eu ainda não vou pré-aquecer a minha por causa do barulho. Mas já fique à vontade. E agora eu vou preparar o segundo, a segunda cebola, e eu já volto com vocês. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Nas diminhas. E vou colocar na air fryer pré-aquecida a 180 graus. Nessa primeira etapa, você vai deixar por 15 minutos a 180 graus. Agora é hora de você colocar o queijo. Eu não gosto de colocar o queijo raladinho, porque ele voa aqui dentro. A gente já teve essa experiência. Então eu coloco o queijo picadinho. Ou se você tiver, você pode colocar o queijo em fatia mesmo. A fatia em cima, que aí ela fica bem durinha em cima do ovo, né? Ela não vai voar de jeito nenhum, porque a gente não quer que ela voe. E agora eu vou colocar mais uns dois, três minutinhos. Porque a gente só quer que esse queijo derreta e fique aquela capa bonita. Foram os dois minutinhos com o queijo. Um cheiro delicioso. Olha que coisa linda! Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar uma daqui com bastante cuidado. Gente, super diferente, né? Pra quem gosta de cebola, esse prato aqui é simplesmente delicioso. Sem contar o que ele é bonito e o que ele é saudável. Olha aqui. Ó! Demais, né? Vou tirar uma fotinho. E é óbvio que a gente vai provar. Olha como ela tá suculenta. Olha que delícia. Lembra que tem queijo aqui embaixo também. Dá um toquezinho gostoso. E é muito boa. Hum! Se você gosta de cebola, faça. Vale super a pena. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.